No ritmo da lombada. Literatura, melodia e afeto. Olá, ouvinte! Está começando mais um No Ritmo da Lombada. Literatura, melodia e afeto. Eu sou Marcela Chimenez e hoje vamos conhecer um pouco mais de Elie Frank Baum, o autor de O Mágico de Oz. Conte alguma coisa sobre você e a terra de onde você veio. Pediu o espantalho quando ela acabou o almoço. Então, ela contou como era sua vida no Kansas, como tudo por lá era cinzento e como o ciclone tinha carregado a casinha para aquela estranha terra de Oz. O espantalho ouviu com atenção e disse. Não entendo como você pode querer ir embora deste lindo lugar e voltar para a terra seca e cinzenta que você chama de Kansas. Ah, isso porque você não tem cérebro. Respondeu a garota. Por mais que as nossas casas sejam tristes e cinzentas, nós, as pessoas de carne e osso, preferimos viver nelas do que em qualquer outro lugar, mesmo o mais bonito do mundo. Não existe lugar igual a casa da gente. Esse trecho é de O Mágico de Oz, obra-prima do escritor americano Lehman Frank Baum. Ele nasceu nos Estados Unidos em 1856 e começou a escrever muito jovem. Como impressora barata que ganhou do pai, chegou a produzir jornais amadores por algum tempo junto com os irmãos. Baum também se interessava por teatro e financiou e participou de várias peças, escreveu roteiros e compôs musicais. Seu caminho no teatro, no entanto, foi marcado por muitos fracassos e o deixou cheio de dívidas até o fim de sua vida. Chegou a trabalhar em jornais e escrever alguns livros antes de lançar, em 1897, a obra Mamãe Ganso em prosa. O livro foi um sucesso, o que permitiu a Baum se dedicar mais à escrita. Outros de seus livros infantis também fizeram sucesso, mas foi com O Mágico de Oz, publicado em 1900, que ele se tornou um fenômeno. Nos anos seguintes, foram vendidas milhões de cópias e Baum escreveu mais 13 livros que se passavam na mesma terra mágica. Seu último livro, Lindo a Voz, foi publicado um ano após sua morte, em 1920, mas a série de Oz continuou a ser escrita e publicada por muito tempo por outros autores. Em 1902, Baum e o ilustrador do primeiro livro, Denslow, produziram um musical baseado na história. O espetáculo Mágico de Oz conquistou os palcos da Broadway e percorreu durante anos todos os Estados Unidos. A obra de Baum foi e continua sendo traduzida para diversos idiomas, e adaptada para o cinema, teatro e televisão. A mais conhecida dessas adaptações foi o musical hollywoodiano homônimo, que estreou 39 anos após o lançamento do livro. A película estrelada por Jude Garland não foi a primeira adaptação das aventuras de Dorothy para o cinema. Pelo menos seis versões foram produzidas antes, a maioria baseada mais no musical da Broadway, produzido por Baum, do que no romance original. O filme não foi um sucesso de bilheteria, mas levou o Oscar de melhor música por Over the Rainbow e melhor trilha sonora. Ouça agora a música Somewhere Over the Rainbow, um grande sucesso desde que apareceu no filme O Mágico de Oz na voz de Ella Fitzgerald. When all the world is a hopeless jumble And the raindrops tumble all around Heaven opens a magic lane When all the clouds darken up the skyway There's a rainbow highway to be found Leaving from your windowpane To a place behind the sun To a place behind the sun Just a step beyond the rain Somewhere over the rainbow The skies are blue Way up high There's a land that I heard of once In a lullaby Somewhere over the rainbow Oh, skies are blue And the dreams that you dare to dream Really do come true Someday I'll wish upon a star And wake up where the clouds And wake up where the clouds Are far behind me Where troubles melt like lemon drops Away above the chimney tops That's where you'll find me Somewhere over the rainbow Blue birds fly Birds fly Birds fly Over the rainbow Why Then oh, why can't I Some day I'll wish upon a star And wake up where the clouds And wake up where the clouds Are far behind me Where troubles melt like lemon drops Away above the chimney tops That's where you'll find me Somewhere over the rainbow Blue birds fly Blue birds fly Birds fly Birds fly Over the rainbow Why Then oh, why can't I If happy little blue birds fly Beyond the rainbow Oh, why, oh, why Can't I Can't I Oh, why, oh, why Oh, why, oh, why You ouviu a música Somewhere over the rainbow Interpretada por Ella Fitzgerald No seu nome e seu livro de hoje Vamos conversar com o admirador do mundo mágico Criado por Frank Baum O nome Felipe Soares Seu curso Biblioteconomia E também sou estagiário na Escola de Ciência da Informação Seu livro O Mágico de Oz De autoria de Frank Baum Como foi o seu primeiro contato com esse livro? Bom, meu primeiro contato foi aos sete anos Foi inclusive o primeiro livro que a minha mãe me deu E foi o primeiro livro de literatura infantil que eu tive contato E que sentimentos essa obra desperta em você? Bom, como eu já falei Foi meu primeiro livro, né? Então foi o que me inseriu mesmo na literatura E eu digo que não poderia ter começado melhor Porque os personagens, eles têm um objetivo claro E eles vão em busca daquilo Eles vão perseguir aquilo até que eles consigam E eles tentam ajudar a Dorothy A amiga deles mesmo Depois que eles já alcançaram aquilo Ou seja, a amizade permanece Ela não vai se acabar simplesmente porque Eles conseguiram o que eles queriam Eles não foram egoístas Do que você mais gosta em O Mágico de Oz? Eu gosto da maneira como o Frank Baum conduz a história É uma maneira bem simples Mas nem por isso a obra deixa de ser uma obra rica Bom, é uma obra completa E para crianças que estão iniciando é perfeito Porque ele passa mensagens extremamente positivas São mensagens de amor, amizade e coragem Então eu considero como algo extremamente produtivo E tem algum personagem do livro com o qual você mais se identifique? Olha, na verdade todos Todos os personagens Eles buscam coisas que nós seres humanos Na vida real buscamos todos os dias O espantalho ele decidiu seguir até a cidade dos esmeraldos Porque ele desejava ter um cérebro Ele desejava ser um homem mais esclarecido Bom, é o que todos nós buscamos Inclusive por isso estamos na universidade O homem de lata Ele buscava Ele queria um coração Porque ele queria amar novamente Todos nós queremos amar No meu ponto de vista É uma virtude que todos nós buscamos O leão covarde ele buscava coragem Coragem é o que todos nós buscamos todos os dias Para enfrentar todos os desafios que a vida nos impõe A Dorothy durante toda a história Ela tinha um único objetivo Voltar para casa Nós podemos interpretar isso Como a nossa busca por um lugar no mundo Muitos outros livros já foram escritos sobre a Terra de Oz Tanto pelo próprio Frank Baum Quanto por outros autores Você já leu algum deles? Sim, Cidade das Esmeraldas E O Tic Tac de Oz Mas nem todos me chamaram a atenção Tanto quanto O Mágico de Oz Não que ele tenha perdido a sua maneira única de escrever Mas O Mágico de Oz vai ser eternamente um clássico E sendo escritor No que a leitura dessa obra acrescentou ao seu trabalho? Todos os escritores de ficção Antes de começarem a escrever Antes de pegar a caneta Antes de começar a digitar Deveriam ler O Mágico de Oz Porque quando você lê a obra Você tem a experiência de ler O Mágico de Oz E depois ler outros livros de literatura E depois escrever o seu próprio Você vê que você não precisa ser tão rebuscado Tão complexo a sua escrita Para que você conquiste os leitores Tendo uma escrita simples Você vai conseguir atingir um público-alvo muito maior Sem contar as mensagens Inúmeras mensagens positivas Que o Frank Baum coloca dentro da história Começando pelo Mágico de Oz Você já teria uma ótima noção de como escrever E para acabar uma música? Monster Imagine Dragons Muito obrigada Eu que agradeço pela oportunidade Você também pode ler E se apaixonar pelo Mágico de Oz É só conferir onde você encontra a obra No catálogo online do Sistema de Bibliotecas da UFMG Em bu.ufmg.br Encerramos essa edição de No Ritmo da Lombada Com a música escolhida pelo Felipe Eu sou Marcela Chimenez E produzi esse programa Sob a coordenação da jornalista Carla Pedrosa Eu sou Marcela Chimenez Eu sou Marcela Chimenez Eu sou Marcela Chimenez Com a música Também Would you be scared? I get the feeling just because Everything I touch isn't dark enough That this problem lies in me I'm only a man with a care but it's got me I'm taking a stand to escape what's inside me A monster, a monster I've turned into a monster A monster, a monster And it keeps getting stronger Can I clear my conscience If I'm different from the rest Do I have to run and hide? I never said that I want this This burden came to me And it's made its home inside If I told you what I was Would you turn your back on me? And if I seemed dangerous Would you be scared? I get the feeling just because Everything I touch isn't dark enough That this problem lies in me I'm only a man with a care but it's got me I'm taking a stand to escape what's inside me A monster, a monster, a monster I'm turning into a monster A monster, a monster And it keeps getting stronger A monster, a monster, a monster, a monster Pepper 18 A monster, a monster, a monster And it keeps getting stronger O que é isso? O que é isso? O que é isso?